Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez aparecer na nossa loja um baú lendário galera, vamos comprar esse baú lendário porque toda carta lendária é bem vinda E o baú lendário custa 400, 500 gemas, perdão E um baú super mágico custa 4.500 gemas, ou seja, 4.100 gemas a mais e as vezes não vem nenhuma carta lendária Então compensa muito comprar um baú lendário Vamos comprar aqui um baú lendário galera Você que está curtindo Clash Royale aqui no canal, muito obrigado galera, muito obrigado pela companhia de vocês aqui nos meus vídeos Muito obrigado mesmo por assistirem, por apoiarem o nosso vídeo de Clash Royale Estão batendo os likes de todos os vídeos Aquele vídeo de Clash Royale que eu gastei 43.000 gemas já está com mais de 55.000 likes 55.000 likes galera, muito obrigado galera Obrigado, apoiem, continuem dando like nos vídeos, não só nos vídeos de... que eu gasto muito Mas em todos os vídeos de Clash Royale eu conto com a ajuda de vocês Bom, vamos abrir aqui e vamos ver qual lendária vai vir galera A lendária que vinha agora, tá bom, não vou conseguir upar nenhuma eu acho Lenhador, lenhador é bom, uso pouco, mas lenhador é sempre bacana a gente ter um lenhadorzinho Seguinte galera, eu ganhei os bárbaros de elite e o cemitério Eu fiz um vídeo jogando com o cemitério pra ver como que ia ser e ganhamos e a galera curtiu Tava, acho que com 15.000 likes ou 16.000 likes Vamos tentar chegar a 15.000 likes nesse vídeo também galera Nas primeiras 3 horas, 2 horas Nas primeiras 2 horas Se você não deu seu like ainda, dê seu like aqui agora galera Vamos bater o recorde de likes na primeira hora que o vídeo sair E o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um deck usando o cemitério, que eu já fiz um vídeo E usando o bárbaro de elite, que eu ainda não trouxe O bárbaro de elite não é uma carta muito boa galera É uma carta cara pra caramba, custa 6 de elixir e não é uma carta muito bacana velho Eu acho que eles tem que melhorar o bárbaro de elite, botar ela mais barata ou aumentar a vida dos bárbaros Pra gente ver o que a gente consegue Bom, eu vou usar aqui, golem de gelo, cemitério, bárbaro de elite, lápides, arqueiritas, golem, golem Mega servo, bola de fogo e zap Galera, é um deck interessante, a gente pode usar ele agora e vamos tentar, vamos fazer uma batalha pra ver o que que sucede Só pra avisar a galera do Rio de Janeiro e de São Paulo Dia 10 eu vou estar no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, na editora, na livraria Travessa galera Às 4 horas da tarde E no dia 11 eu vou estar em São Paulo, às 2 horas da tarde Na editora cultural Eu acho que é na cultural galera, na editora cultural Você que é de Rio de Janeiro e São Paulo, apareçam lá pra me dar um abraço Falar, nossa galera, você tá tão gordinho Sim, porque eu vou chegar lá pesando 300 quilos Beleza galera, vamos aqui então a nossa primeira batalha pra ver o que que acontece nisso aqui Beleza galera, é um russo, sei lá, vou até tirar meus óculos galera É até um russo Beleza, vamos colocar a lápide aqui na frente E colocar um mega servo pra segurar esse corredor dele Ele já partiu com tudo pra cima mano Já partiu com tudo pra cima e a gente vai isso aqui também Só pra ver de qual é do Paranauê Foca Beleza, agrou Agrou, a gente solta o cemitério mano Agrou, a gente solta o cemitério Mas a gente tá mal porque tem ali a droga da princesa dele mano Tem a droga da princesa dele Vou tentar matar isso aqui tudo Com a bola de fogo, beleza Conseguimos, conseguimos Não encostamos na torre do cara mano Vem pra cá Caraca mano, tá difícil Tá difícil hein Vamos deixar que o nosso golem mate a princesa Não vamos matar a princesa dele aqui Com o nosso mega servo Porque essa princesa tá enchendo a paciência Ele deu um dano gigante Nossa, eu ativei a torre do rei dele sem ver Beleza, vamos deixar carregar o elixir galera Deixa carregar o elixirzinho Ainda não está nada perdido A esperança é a última que morre E eu vou começar a atacar pela direita agora Ele vai lançar o corredor dele Que eu tô ligado Lançar a nossa lápide por aqui Bola de fogo pra dar um dano Nesse mago de gelo dele Pra minhas arqueiras ajudar a matá-lo Beleza Zap Beleza, beleza, beleza galera Beleza Beleza Tá se indo Tá se indo Botar aqui o mega servo Pra dar uma seguradazinha Beleza Não encostou Botar o golem Pra ir pra aquele outro lado Outra lápide aqui Beleza Beleza, seguramos bem Uma bola de fogo aqui As arqueirinhas Pra dar um dano Nesse mago de gelo dele Droga Fez uma coisa que eu não esperava Fez uma coisa que eu não esperava Eu não esperava aquilo ali Eu não esperava aquilo, mano Beleza Bola de fogo aqui, mano E vamos ver o que faz isso aí Vamos ver o que faz isso aí Beleza Levamos uma torre dele Levamos uma torre dele Beleza, beleza Um golemzito vindo por aqui Isso aqui As arqueiras aqui As arqueiras aqui Beleza Calma galera Calma Calma galera Calma Ganhamos a primeira partida Vamos pra segunda partida Bolado pra caramba Tipo Afeganistão Pra ver Bom Funcionou galera Funcionou Esse primeiro deck Vamos pra segunda partida Agora bolado Beleza galera Já estamos aqui Na nossa segunda partida Bolada Vamos fazer o mesmo esquema Da jogada anterior Lápide aqui Ele tem cemitério Ele tá usando o cemitério Que usa o golem Galera Ele tá usando Tá com o cemitério Que usa o golem Que droga Vamos destruir Essas arqueiras Vamos destruir Essas arqueiras Dar um danozinho No golem Vamos colocar Nossas arqueiras Por aqui Mais uma Lápide aqui Vamos segurar Esse golem dele Galera A gente tem que segurar Esse golem dele A nível hard Temos que segurar Esse golem dele A nível hard Pra não deixar chegar A nossa torre Seguramos o golem Do cara Seguramos o golem Do cara mano Vou jogar já O cemitério lá em cima Opa Eu preciso usar o zap Eu preciso usar o zap Beleza 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 Tá tudo tranquilo Pra já É a torre dele Levou pouquinho dano A torre dele Levou pouquinho dano Beleza Nosso mega servo Por aqui Uma bola de fogo aqui Acho que eu não vou deixar A gente ficar tomando dano Não Tá Eu tenho que usar O bárbaro de elite Eu não lembro Na jogada anterior Se eu usei Bárbaro de elite Galera Beleza Vamos continuar Atacando Desse mesmo lado Com certeza Ele tem cemitério Com certeza Ele tem cemitério Ó Colocou um maldito golem Lá em cima Vou colocar uma lapidezinha Aqui Umas arqueirinhas Aqui atrás Um mega servo Aqui Exatamente E uma bola de fogo Velho Eu queria que a bola de fogo Droga Não vai pegar nada Não vai pegar nada Não pegou nada Minha bola de fogo Galera Não pegou nada Minha bola de fogo Beleza 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 Nem tudo está perdido Droga Vou colocar a lápide Aqui mano Vou colocar a lápide Ali E ele vai levar Muito da nossa torre Vai levar muito Muito Não é pouco não É muito É muito Beleza Ele jogou mal Esse mineiro dele E eu vou colocar Nosso bárbaro de elite Aqui na frente Galera Vou lançar Nosso bárbaro de elite Vou dar um zap Para acabar com tudo aqui Nem precisei mano Beleza E o cemitério aqui atrás Os bárbaros dão muito dano Na torre galera Os bárbaros dão muito dano Na torre Vamos jogar uma bolinha de fogo Aqui só para garantir Joguei a bola de fogo A toa mano Joguei a bola de fogo A toa Mas não faz mal Já vou colocar Vou segurar aqui Ganhamos Ganhamos Bruto Ganhamos Hard Velho faz isso não Faz isso não Faz isso não Ganhamos Como é que tinha uma pessoa Vendo Galera Tipo Eu to jogando Partida normal Como é que tinha Uma pessoa Vendo Eu não sei Ganhamos 29 troféus Desde que eu comprei Temos aqui Um monte de baú Para abrir Vamos abrir Então O baú grátis Beleza Baú de ouro Baúzinho de prata Normal O outro baúzinho Beleza E vamos deixar Outro baú ali Esperando Esperando Que a gente Não tem pressa Para abrir ele Eu acho Que esse foi O meu recorde Eu to no meu recorde Eu acho Eu acho Que eu to no meu recorde 3355 troféus É fácil Vamos entrar Aqui no nosso clã Vamos doar Aqui bastante cartas Duda Ela quer Barbaros de elite Ela fica entrando Aqui no clã Toda hora E pedindo Os barbaros de elite Seguinte Nossa Gabriel 4.411 troféus É o primeiro Nosso querido Lucas Uxirra É o segundo Com 4.195 Samuel Daniel Raibon Entório Gamers Noob Senhor João Luke Hard E Henrique Macedo É o top 10 Do nosso clã Eu to lá em baixo Porque eu sou Sou doente Aqui Líder Venue na extrema Zerou A temporada de doações Eu doei 36 cartas Até agora Estamos com 3.355 troféus Eu acho que é o meu recorde Troféu mais alto 3.355 troféus Cara Eu queria chegar Meu sonho Meu sonho É chegar a 4.000 troféus Mas Enfim Galera É isso Esse nosso vídeo Deixa eu botar aqui Meu óculos Para ficar Estilo Tom Cruise Que eu sou um moleque Bonito pra caramba Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Vocês estão vendo Pelo iPad Está brilhando muito Vocês não conseguem ver bem Deixa eu voltar aqui Para a tela Que não brilha tanto Ó Droga Esse aqui Não brilha tanto Ah moleque A gente está jogando pelo iPad O nosso jogo está saindo som É uma das qualidades Que a gente está usando aqui Bem bacana E é isso pessoal Muito muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super hiper mega abraço Para todos vocês Fiquem bem E é isso pessoal E é isso pessoal E é isso pessoal